Yeah! Tenho ainda o mês, vai a mês, já eu tô aflito Homem fazia de mera rica em vez de bonita É sexta-feira Yeah! Soei a semana inteira Yeah! No bolso não tá com tostão Alguém me arranja emprego bom, 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 bom Já, 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 já Eles enterram o país, o povo aguenta Mas qualquer dia a bolha arrepenta De boca em boca nas redes sociais Ouvem-se verdades que não vêm nos jornais Ter carro é impossível Tive que vender para ter combustível Tem-me pasta que rir, mas hoje estão em greve Preciso de boleia, alguém que me leve É sexta-feira Soei a semana inteira Yeah! No bolso não trago um tostão Alguém me arranja emprego bom, 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 bom Já, 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 já É sexta-feira Quero ir para a brincadeira Yeah! Mas eu não tenho um tostão Alguém me arranja emprego bom, 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 bom Já, 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 já Olha as palmas! Basta ser honesto e eu aceito propostas Se os cotas já me querem ver pelas costas Onde vou arranjar dinheiro para uma renda Não tenho condições nem para alugar uma tenda Os bancos só emprestam a quem não precisa A mim não me emprestam para mudar de camisa Vou jogar a hora milhosa, ver se acaba o enguiz Vou jogar a hora milhosa, ver se acaba o enguiz Vou jogar a hora milhosa, ver se acaba o enguiz Suei a semana inteira Yeah! No bolso não trago um tostão Alguém me arranja emprego bom, 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 bom Já, 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 já É sexta-feira Yeah! Quero ir para a brincadeira Yeah! Mas eu não tenho um tostão Alguém me arranja emprego bom, 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 bom Já, 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 já Bom, 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 bom Já, 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 já Tem que ser bom É sexta-feira Bom, 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 bom No bolso não trago um tostão Alguém me arranja emprego bom, 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 bom Já, 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 já É sexta-feira Yeah! Quero ir para a brincadeira Yeah! Mas eu não tenho um tostão Alguém me arranja emprego bom, 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 bom Já, 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 já Bom, 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 bom Já, 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 já Tem que ser bom